A China está preocupada com a taxa de natalidade, a China está cobrando que as mulheres tenham filhos, está liberando até três filhos, coisa que não existia. A China está preocupada com os homens sendo efeminados, que é os homens masculinos. Isso é uma coisa, mas ainda assim, como eu falei, os incentivos estatais não funcionam e muitos homens não querem viver essa vida. Para isso acontecer, vai demorar muito tempo e para chegar nessa situação de uma nova cooperação, vai surgir uma antagonização muito maior, que é isso que eu estou dizendo. O que está para acontecer é uma polarização maior ainda entre homens e mulheres. Isso no mundo todo, né? Nós vamos ser os filhos da tempestade, na sua visão, e a gente vai trabalhar essa luta. Os filhos da tempestade, tem um pessoal que fala muito sobre a geração, que são os filhos da tormenta. O que são os filhos da tormenta? Filhos da tormenta, aqueles que perderam o pai muito cedo, por causa do divórcio, por causa da aliança parental, por causa do que o pai largou mesmo, ou por causa, enfim, que é um fruto da revolução sexual, então essa ideia de sexo mais irresponsável. Então, assim, esses são os filhos da tormenta. mãe solteira, filha da filha, é o sinal que vivemos os tempos da tormenta. Não é nem ter proximidade com o pai, né? Não ter uma boa educação familiar também e ser uma pessoa que cresce no mundo voltado para uma visão de curto prazo e não de longo prazo, entende? Com projeto de vida, planejamento pessoal, financeiro, de etapas que a pessoa vai ter durante a vida. Isso é uma coisa que o Brasil ainda não tem e outros países têm, né? Eles planejam muito mais a vida e eles fazem escolhas baseadas nessas questões. Como o brasileiro não tem esse planejamento, o brasileiro faz muitas escolhas erradas e escolhas, às vezes, irresponsáveis também. Então é por aí, entendeu? Então é por aí que vai o... Esses são os filhos da tormenta. A gente aqui já vê sinais disso e em outros lugares os sinais já são até bem conhecidos, já não são nem discutidos, né? Hoje, no Brasil, a gente reconhece muita coisa, mas lá não. Em alguns lugares você vê que já se fala muito que todos esses indícios de jovens, muitas vezes perturbados ou muito inseguros, tímidos ou problemáticos na escola ou com ligações a gangues e tudo mais, tem a ver com essa tormenta que se tornou a vida familiar, né? O casamento nas últimas décadas. É, vai vir um momento mais difícil aí. E esse momento mais difícil você... Primeiro, algumas perguntas sobre isso, algumas dúvidas que eu tenho. Você acha que essa divisão entre homem e mulher vai romper a polarização política no sentido de que vai ser pautas bipartidárias de um lado ou do outro. Ou seja, a esquerda entraria um pouco também com homens criticando o que está acontecendo e a direita também, e entrariam os dois ali, parte dos homens da esquerda e parte dos homens da direita e depois vão aumentando. E aí vai deixar de ser uma discussão que iniciou na direita, né? Porque talvez tenha iniciado com os conservadores mais preocupados e depois foi para o libertarianismo. Mas já não é mais a direita, o conservadorismo mais. Já está um embolo grande, né? Você acha que a próxima fase seria esse pessoal da esquerda começar a criticar também e vir para ser uma base dos homens de múltiplas linhas políticas diferentes quanto uma base de mulheres com múltiplas linhas diferentes? Contra que eu falo no sentido político, não de agressão, não. Então sim, é por aí mesmo. Bom, a gente tem que ser bem sincero, né? Isso já acontece no Brasil, já tem muita questão dentro do Brasil que é essa direita abrutinada, né? Que são vários grupos políticos que sofrem de uma falta de representatividade e por isso se agrupam em torno de uma pessoa, não de um partido, não de um histórico, não de valores. Então assim, se for discutir opinião e valores que cada grupo quer, você encontra todo tipo de opinião na direita. Tem gente que vai apoiar cotas e a gente que não vai apoiar. A gente que vai apoiar Maria da Penha e a gente que não vai apoiar, né? Lógico que os que não apoiam é a minoria. E aí vai. O que vai acontecer vai ser um desmembramento ainda maior da direita com grupos menores, né? E a esquerda vai se solidificar com um partido hegemônico, porque é isso que a esquerda sempre fez, né? A esquerda sempre teve um partido hegemônico, um partido que sempre mandou em tudo. E não um partido que fez, por exemplo, não um partido que fez coisas e precisa manter aquele histórico. Não, é sempre um partido hegemônico por causa de uma figura, né? A política no Brasil é muito personalista, então é sempre em volta de uma figura. Ou o Lula, ou o Bolsonaro, ou aquele cara que você votou, você vota naquela pessoa, você não vota no partido. E sem aquela pessoa, a pessoa pode mudar de partido muito rápido. Então é isso que vai acontecer na direita, principalmente, né? Com a pulverização do eleitorado.